Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Puta que pariu, mano É, moleque É, moleque É de molecade, caralho Manda, manda, manda Vem sentar no fervo, mulher Vai fazendo a posição Vem sentar no fervo, mulher Vai fazendo a posição Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Vai, vai Cheio de tensão Cheio de tensão Cheio de tensão Ebrosa dão Surtadão Tô boladão Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Vai, vai, vai Cheio de tensão É, moleque É, moleque É, moleque É de molecade, caralho Manda, mata, mata Escuta aí, escuta aí Eu vou ter esse amor Vem sentar no fervo, mulher Vai fazendo a posição Vem sentar no fervo, mulher Vai fazendo a posição Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Minha piroca tão boa de 40 Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Minha piroca tão boa de 40 Que vai cantar firme no tambocetão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Alô que é goleuno no piroca Cheio de tensão Alô que é goleuno no piroca Cheio de tensão Alô que é goleuno no piroca Cheio de tensão Puta, que pariu, mano Ei, moleque, ei, moleque Ei, moleque, cara Mata, mata, mata Escuta aí, escuta aí, ó Eu fui bem nesse amor